Vamos lá gente, um alerta importante, muitas famílias carentes estão precisando de apoio, do nosso apoio nesse momento de crise. Então, vamos ajudar? A campanha SOS Famílias do Sertão está levando a ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Já tem muita gente colaborando e claro que a gente agradece. Se você ainda não contribuiu, aponte o seu celular para o QR Code, está aí na tela, super fácil, só apontar e vai direto. Você também pode entrar no site sosfamiliasdossertão.org, que também está na tela para você. Seja solidário, participe, faça sua doação e ajude a quem realmente precisa. Aliás, lembrete importante para você. Na próxima quinta-feira, dia 28, o elenco aqui da Record TV estará reunido na Super Live SOS Famílias do Sertão. Um dia inteiro de lives nas redes sociais da Record TV, com muito conteúdo exclusivo. Tudo para ajudar as famílias que estão passando dificuldades. Portanto, anote na agenda do seu celular para você não esquecer, a programação está muito legal. quinta-feira, dia 28, a Super Live SOS Famílias do Sertão.